Na solidão, na solidão Vi vários amigos caindo Nessa madrugada fria Na madrugada fria Minha mente é milhão Adrenalina pura Já apertei da pura Acelera no pistão Meu fachaz das antigas Tá marcando no plantão Marcando no plano Adrenalina pura Boche Acelera no pistão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yeah Brody, ai Veni no pescoço, bota natural Minha glock rajada, tu não tá legal Se entrar mandador, tu vai passar mal Boche tá de longe, te acerta com a fal Segura o traçante do mano Sente o aroma exalando De raja na peste sem placa Cortando a brazua, Deus abençoando Contando as notas de monte No espaço você se esconde De quem não é no pé, nós tá um rolê Não sabe nem pra onde ir Criando o império Eu vou ficar rico Ajudar a família E os meus amigos Brody, ai Eu vou ficar rico 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 Eu vou ficar rico